E aí galera, quem aqui? Seja bem-vindo ao canal Copuninho e Frutas em Vasos. Estamos aqui diretamente do ranchinho. Já é domingo, ontem demos um trampo aqui. E nem deu tempo de mostrar, então vou mostrar os trabalhos aí do fim de semana. Para atualizar aí para vocês. Começando aqui pela nossa cerca-viva. Apoio aí do Carlão e do João. Cortaram para nós aí. Ficou chique, hein? Estava com um monte de ponta alta, chegando quase aí na linha de transmissão de energia. E o pessoal da distribuidora de energia elétrica aqui. Não gosta que fica galho encostando aí na fiação elétrica. Então, agradeço aí aos nossos vizinhos aqui pelo apoio. Olha que ficou bacana, hein? Aqui também, ó. Tudo cortadinho. Aqui ainda está queimado, porque nós fizemos uma fogueira de festa junina aqui embaixo. Queimou aqui essas palmeiras e o pinheirinho aqui também queimou. Mas já já está novo de novo. Nada de chuva. Semana inteira aí, sem nada de chuva. Então, estou aproveitando para fazer uma rega. Para aguentar a semana. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Está vendo? Que nem mexeu aqui. Porque aqui da outra vez nós tiramos muito, ó. E aí ficou esse buraco na cerca-viva. Então, tem que esperar ela fechar novamente. E não pode aparar muito. Tem que aparar só a pontinha dos galhos. Nossa, o maracara-serra está de flores ainda. Está vendo? Está vendo? Está bem bonito. Quero dar uma podada. Cortar esse pedaço aí de cima também. Está crescendo demais esse maracara. Então, assim que ele parar de dar flor, a gente vai dar uma podada nele também. E eu mostro para vocês. Aqui nossa fava. Está feio, porque tem feito um frio aqui à noite. Que não é brincadeira, não. Está complicado. Deixa a mangueira lá molhando as nossas couves. Mais uma novidade. Comprei uma... Umas mudas para plantar lá em casa. Em São Paulo. Reativar o nosso sistema de aquaponia. Nessa semana tem novidades aí para vocês. Comprei aqui alface crespa, está bonita, almeirão e rúcula. Saiu a R$2,50 a R$12. É bem mais caro do que onde eu compro em grandes quantidades, mas tem a vontade de você poder comprar em menor quantidade, está vendo? R$2,50 a R$2,50 a R$12. Comenta aí se está caro, se está barato. O que você achou desse preço aí? Essa missão aqui ainda não foi feita, deixei eles aqui fora do sol. Tem que plantar esses dois vasos de flor. Uma hortência. Essa outra que está florida aqui, eu não sei qual que é não. Está vendo? Está com flores aí. Mas não deu tempo ainda de fazer isso aqui. Eu já estou retornando para São Paulo, então vai ficar para outro dia esse trampo. Aqui também foi colocado mais uma lâmpada, está vendo? Aqui eu vou trazer, eu tenho uma lâmpada lá em casa de sensor fotocélula. Eu vou trazer, que aí a noite vai ficar acesa. Essa aqui e aquela de lá. Antigamente era só uma aqui no meio. Então, nós transferimos para lá. Um pouco mais para lá. E ligamos essa aqui também. Então agora nós estamos com duas lâmpadas aqui na nossa área de eventos. Para você que não conhece aqui, fica a nossa mesa. Geladeira. Nosso fogão. A lenha. Tinha uma prateleira improvisada. E ali a nossa churrasqueira mais improvisada ainda. Então, nossa área de convivência é aqui, aqui fora. Colocamos essas duas lâmpadas agora. E ligamos aquele refletor lá. No poste. Com uma fotocélula. Então, a noite ela vai ficar ligada. Ela acende sozinha e desliga no amanhecer do dia. Porque aqui não tem iluminação elétrica na rua. E aí fica muito escuro aqui na frente. Eu deixei iluminando aqui a rua. Então, já vai ajudar a dar uma claridade a mais. Mais segurança. Pessoal que caminha a noite aí também. A pé. Já ajuda a galera aí também. Então, estou agora fazendo a rega aqui. Nosso lago está chique. Não vazou mais. Só está verde por causa do sol, né? Principalmente agora no inverno. É muito sol. Então, favorece a proliferação de algas. Como eu já disse para vocês. Assim que sobrar uma grana. Vou comprar uma luzinha ultravioleta para colocar aqui. Para dar uma limpeza. Joguei ração. Mas. Não subiu ninguém. Está vendo? Tem um monte de ração aí. Elas preferem comer. A lentilha d'água. Do que comer. Ração. É complicado. Então. Vou pegar um pouco dessa lentilha aqui. Eu tenho. E jogar lá no. No lago. Para elas comer. Nessa semana. Até a lentilha está devagar. Já era para estar cheio aqui. De lentilha d'água. Até a lentilha d'água no inverno. Ficar. Devagarzinho a reprodução. Aqui tem mais. Vamos pegar um pouquinho aqui. Para vocês verem como é que faz. Aqui ainda proliferou um pouquinho mais. Está vendo? Vou pegar um pouco de lentilha. Ela está misturada aqui com as. A gente vem aqui. E solta. Aqui. E é o que elas tem comida aí. Essas lentilhas d'água. Está vendo? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Ela está com água pé misturada. Deixa eu tirar daqui. A vantagem é que ela boia. Então. Não suja os filtros. E. Os bichinhos aí. Podem. Se divertir na semana. Então. Um excelente alimento para os seus peixes aí. A lentilha d'água. O aguapé também. Vem um aguapézinho aqui. Com o aguapé nesse frio. Está complicado. Estou tentando salvar uma muda de aguapé. Deixei aqui. Aquele lado ali secou todinho. Está vendo? Aqui ainda tem umas mudinhas de aguapé. Vamos ver se ele consegue chegar até o verão. Para. Até a primavera. A primavera já esquenta. Para a gente não perder a muda. Não está muito fácil de encontrar não. Está vendo? A lentilha d'água já está se espalhando. Olha como rende. E aí eu aproveitei. Coloquei umas mudas aqui também. Para ajudar na filtragem. Está vendo? Então as raízes da alface. O almeirão que eu plantei aqui. Quando crescer vai ajudar a filtrar a água. Que vem nessa mangueira verde aqui. Bombeada lá do tanque. Vem para cá para fazer a filtragem. E voltar. Filtrada para o nosso lago. Então. Já plantei aqui na cama de cultivo. Vamos ver se vai. Porque o sistema aqui é direto. Desculpa pessoal. Demorou. Mas peguei essa gripe aqui. Nesse friozão. Vamos ver se vai. Então. Não tem o sifão. Então. Ela vai. Tocando direto. E aí as vezes. Não é toda a planta que consegue sobreviver. Com a raiz totalmente dentro d'água. Mas vamos ver se vai. A nossa nira está bonita. Está até de flor aqui. Olha que bonita essa florzinha da nira. E aqui está. Nossa mangueira molhando aqui. Nossa couve. Achei que a couve agora desse. Uns 15 dias para cá. Deu uma. Uma evoluída. Está vendo? Porque agora está pegando mais sol. Então. Acho que agora. Ela. Vai dar o ar da graça. Muito seco. Seco demais. Não chove de jeito nenhum. Então. Nossas plantas aqui. A gente tem que ajudar. Pelo menos. Duas vezes na semana. Aqui molhar. Porque senão ela não aguenta não. Olha a grama. A grama eu molhei bastante. Deu até uma. Uma revigorada aí. Está vendo? Essa aqui está bem mais verde. Plantada anteriormente. Essa aqui plantou por último. Agora que deu uma melhoradinha. Mas não estava muito bonito não. A nossa. Borboleta. Essa aqui está bonita também. Parece. De desenho animado. De videogame. Essa planta aqui. As árvores vão buscar. A água lá no fundo. Com as raízes. Mas. As outras. As outras. Plantas que tem raiz menor. Sofre sem água. A gente tem que ir. Ajudando aí. Molhando. Olha como é que está aqui. Sobrou só. Esse pé de mamão. Tem que cuidar bem dele. Molhar bem. Para ver se ele. Desenrola. Mandioca. Caio todas as folhas. Tem uma outra folhinha perdida aí. Está vendo? Já está com o ano plantada. Ainda não puxei. Para ver se tem raiz. Esperar lá. Encher de folha. Novamente. E aí. A gente dá uma conferida aí. Para ver se. Tem alguma coisa aí. O solzão está daquele jeito. Dentro de casa. Está um frio. Que não dá para aguentar. E aqui fora. Está um solzão lascado. Aqui tem até uma frutinha. Aqui de. Seriguela. Os pézinhos aqui. Está bonita agora. Cheio de. De folha. Aqui é o nosso. Pé de acerola. Ou. Acelola. Como dizem os outros. Está bonita. Está bonita essa. Essa planta. Que fica aqui. Só se aproveitando a nossa goiabeira. Vou botar uma aguinha para ela. Está de flor também. Um monte de flor ali. Aqui caiu tudo. A folha da mandioca. Não tem nada. Zerou. E mais uma goiaba. Ali tem um pé que está bonito. Que eu ganhei do. Para o meu amigo Vanderlei. O pé de. Abacate. Olha como está bonito. Está verdinho. Está verdinho. Então é isso galera. Terminando aqui. De. Regar nossas. Nossas árvores frutíferas. Vou encerrando esse vídeo. Mostrando aí. As atualizações para vocês. Então ligamos umas lâmpadas aí. Com fotocélula. Um refletor com fotocélula também. Plantamos umas mudinhas. Ali no. Na cama de cultivo. E aí foi os afazeres de ontem. E. Foi o que a gente conseguiu fazer aí. As poucas horinhas aí. Que nós pegamos para. Para trampar. Beleza. Não esquece do like. Se tiver dúvidas e comentários. Também todos serão lidos e respondidos. E. Até o próximo vídeo. Se papai do céu assim permitir. Não esquece de compartilhar. Com a galera. Um abraço. Fique com Deus. E tchau. Tchau.